Opa! E aí, pessoal? Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do meu canal. No vídeo de hoje, eu vou estar mostrando para vocês o melhor time possível para que vocês farmem damage no jogo atualmente. Eu já postei um vídeo no meu canal em como está formando damage, porém, eu encontrei um método muito melhor com esse personagem aqui, o Killua, tá? É por causa do Killua que a gente consegue fazer esse time. Ele é muito bom, muito importante para esse time. Então, a gente vai estar utilizando ele para estar fazendo esse time. E, bom, pessoal, esse daqui é o time. Eu estou levando o Killua como líder, tá? É muito recomendável que você leve ele como líder para que a paralisia dele funcione direitinho. A paralisia nos inimigos funciona melhor com ele estando como líder do time. Eu estou levando esse personagem aqui, ó. Cadê? Pera aí o nome. Esse personagem aqui, o Permation Hero, eu estou levando ele para a gente estar formando damage. Eu não formei nada de damage nele ainda. Eu estou zerado aqui. E a gente vai estar vendo aqui quanto de damage que a gente vai farmar. Eu estou levando a Noelle por causa que ela tem a passiva Drowning. Drowning dá buff para White ou Despair ou para Slow em 20%. Então, vai ser muito importante para o nosso time também. Também estou levando aqui o Kujako. O Kujako, ele diminui a velocidade dos inimigos em 50% e faz com que eles tomem 30% a mais de damage dos nossos personagens. Caso você queira usar White, eu não recomendo muito. Eu recomendo que vocês usem mais o Despair, porque o Despair, ele tem um foco maior em Slow, em deixar os inimigos mais lentos. O White, ele já é mais focado no damage, no tanto que os inimigos vão tomar a mais de damage. E para esse time aqui, galera, eu foco em reduzir a velocidade deles o máximo possível. A gente também está levando aqui o Leader. O Leader, ele é substituível. Vocês podem estar levando o All Might ou o All For One. Caso vocês tenham algum outro personagem, que nem... Eu só estou levando esse Permission Hero aqui, por causa que ele tenha a categoria First Fighter ou Ionch. Que o Leader, ele buffa. O Leader, então, ele vai buffar tanto o Killua como o Permission Hero. Por isso que eu estou levando o Leader. Caso o Leader não buffasse o Killua ou o Permission Hero, eu poderia estar trocando pelo All Might. O All Might, ele buffa personagens que têm a categoria Hero. E o All For One, buffa personagens que têm a categoria Villain. Eu acho bem importante vocês estarem levando algum personagem aqui, que buffe alguma categoria do seu time. Também a gente vai estar levando aqui a Idol. A Idol aqui, também, ela é insubstituível. Não tem como estar trocando ela. Enfim, galera, caso vocês não tenham a Noelle, vocês também podem estar usando o Tobirama. O Tobirama é esse personagem aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. O Expert Leader Hama. Ele também tem Drowning. Ele não é o melhor personagem de Drowning no jogo. Não é muito recomendado. Já que dá para colocar só 3 dele no campo. E bom, pessoal, esse daqui é o time que a gente vai estar levando. Lembrando que o segundo personagem aqui é o personagem que a gente vai formar Damage. Então, bora lá para a partida então, para a gente ver como é que esse time aqui funciona. Eu vou estar puxando aqui Orb, Purple Element. Porque é o mapa aqui em que ele dá mais Damage. E eu vou estar fazendo aqui no modo normal. Porque no modo normal a gente consegue ir mais longe na partida. No modo em cena tem a comida para ficar se preocupando. Eu já não gosto muito. Então eu prefiro ficar formando no normal. E bom, pessoal. Chegamos aqui na partida. Beleza. A primeira coisa que eu vou estar fazendo aqui é colocar a Noelle. Já que ela é uma personagem aérea. Então ela vai tancar aqui bastante os inimigos. E também tem uma hora aqui que começa a vir inimigo aéreo. Então é importante que vocês já estejam com um personagem aéreo. Caso vocês não tenham trazido a Noelle. Vocês podem estar colocando o Cujaco. Que o Cujaco ele pega híbrido fácil. Ele pega híbrido bem rápido. E bom, pessoal. Bora começar a partida aqui então. E só bora. A Noelle, ela não é muito boa de estar segurando os inimigos. Já que o morteiro dela e o tempo de ataque dela é bem curto. Então eu recomendo que vocês coloquem um personagem a mais aqui no meio. Para que fique dando damage. Ah, e outra coisa, pessoal. Como vocês puderam ver, pessoal. Esse Vermissioned Hero aqui. Ele não está bufado pelo buff de líder do time. Não precisa estar bufado pelo líder, tá? Não é assim necessário. Vocês podem estar usando ele sem buff de líder. Que vocês vão formar muito damage de qualquer forma. Beleza? Vou colocar aqui mais uma Noelle. Beleza? Só para tancar mais os inimigos ali também. Pronto. Upamos aqui todos os personagens. E a posição que vocês vão precisar colocar os personagens é a seguinte. A gente vai estar colocando aqui duas Noelles aqui atrás. E duas Noelles aqui na frente. Uma Noelle, ela vai bater no último inimigo. A outra vai bater no Nearest, o mais próximo. Essa daqui de trás, ela vai bater no primeiro. E essa daqui, ela vai bater no weakest. O inimigo mais fraco. A posição do Killua pode ser aqui no meio. É bem interessante que vocês coloquem bem no meio aqui. E o personagem que vocês vão formar da Mage. Dependendo do range que ele tenha. Vocês podem estar colocando aqui. Ou vocês também podem estar colocando um pouco mais para trás. Se vocês verem que o range dele é grande. Eu vou colocar ali um pouco mais para trás. Acho que eu vou colocar bem aqui. Beleza? Colocamos. Eu vou estar colocando com o Jako Demon bem aqui. Aqui eu sei que o range dele vai pegar certinho nos inimigos. E o líder ou o buff de damage que vocês trouxeram. Vocês podem estar colocando em qualquer lugar. Não tem muito mistério. Vocês podem colocar em qualquer lugar que vocês quiserem. A única coisa é que eles têm que pegar o range nos personagens. A única coisa que importa é isso. Bom, colocamos ali. Beleza? Então, bora começar aqui a upar os nossos personagens. E bom, pessoal. O tipo de ataque que o seu personagem que você trouxe para a farmada mage tem. Importa também, tá? Na hora de estar colocando o personagem aqui também. E também aqui, pessoal. O meu personagem, ele ataca em linha. Então, se o teu personagem ataca em linha. É preferível que você coloque ele alinhado até o último inimigo. Seria melhor eu ter colocado ele aqui. Mas já que a linha dele é grande. Não tem importância de eu estar colocando ele aqui. Mas, caso o seu personagem que você trouxe seja em linha. Eu recomendo que vocês estejam colocando ele aqui. Para que ele fique alinhado até o último. E outra coisa. Se o teu personagem é em linha. Eu recomendo que vocês coloquem para ele bater no último inimigo. Pera aí. Deixa eu colocar. Beleza. Coloquei. Todos aqui para o último. Beleza. O que isso faz? O seu personagem, ele sempre vai dar damage. Nos inimigos que estão a partir daqui. Até o último. Aqui. Todo esse range aqui. Ele vai dar damage. Então, é muito bom que vocês estejam fazendo isso. Caso o seu personagem seja morteiro. Não é muito necessário que vocês estejam fazendo isso. Vamos aqui upar então todos os nossos que-luas. Até o upgrade máximo. Beleza. Eu acho que eu vou pegar um pouquinho de range ali na hora do buff. Para que o range do que-lua, ele chegue até aqui. O último inimigo. As noeles eu também vou estar upando. Até o upgrade máximo. O cujaco já está no upgrade máximo. Eu aconselho vocês estarem colocando um cujaco aqui no meio também. E mais um cujaco bem aqui nesse canto. Porque aqui nesse canto, ele pega quase que o range todo até o último ali. Upamos todos os nossos personagens. Está tudo upado. Não tem mais o que fazer. Então, a partir daqui pessoal, é só vocês estarem esperando a partida acabar. Não tem mais nada o que fazer. Eu vou dar uma acelerada aí no vídeo e eu já volto com vocês. Ah, e outra coisa pessoal. É importante que vocês estejam ativando aqui o auto-skip. Sei lá, mano. A parte da wave 40 ou da wave 50. Vocês vão precisar ativar o auto-skip. Eu esqueci de mencionar isso. Bom, gente. Voltamos aqui. Como vocês podem perceber aqui, os inimigos estão todos aqui paralisados. Eles mal conseguem se mexer. E o nosso time aqui está funcionando muito bem. Os nossos personagens aqui já deram muito damage nos inimigos. E agora é só bora continuar. E pessoal, quando acabar aparecendo aqui que tem muito inimigo, vocês fiquem aqui spamando o botão de skip. Quando uns 3 ou 4 inimigos morrerem, vocês vão poder apertar o botão de skip. E ficar apertando o botão de skip é muito importante. Para que sempre vai gerando mais inimigos aqui. Tá aí então, pessoal. Acabou a partida. Wave 72 ou 71. Eu não consegui ver. Mas como vocês puderam ver, a gente vai muito longe no Infinity. Bom, e pessoal, lembra que eu tinha 0 de damage com aquele personagem? A gente só fez uma partida com ele. Então vamos ver aqui quanto de damage que ele farmou. Bom, tá aqui ele então, pessoal. Vamos clicar aqui e vamos descobrir o quanto de damage que a gente farmou. A gente farmou 57 bilhões de damage com esse personagem. E isso que ele não estava nem com buff de líder. Ele sem buff de líder, ele já deu 57 bilhões de damage. Então, gente, esse time aqui é muito, muito bom para que vocês estejam farmando damage. O Killua tá muito quebrado. Tá servindo demais. Tanto para causar damage, quanto de suporte, quanto para farmar damage também. Muito bom, mano. Ótimo personagem. E eu recomendo demais que vocês estejam fazendo ele. Então, pessoal, esse daí é o time que eu queria mostrar para vocês. Um time bem forte. Bem forte mesmo, mano. Eu não consigo pensar em outro time mais forte que esse aqui para estar formando damage. Caso vocês tenham algum outro time, deixem aqui nos comentários. Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like e se inscreva no canal para mais vídeos como esse. Eu vou ficando por aqui. E falou, pessoal. Fui! Eu vou ficando por aqui.